Eu tenho uma coisa diferente, eu sei que eu tenho uma coisa diferente das outras pessoas, porque as crianças que são cegas, elas nunca me viram, que eu seja não é a minha imagem, elas me amam, elas adoram, elas chegam para mim e falam, sua voz me transmite alegria e gosta de mim muito. As crianças que são mudas e surdas, que nunca ouviram a minha voz, amam a minha imagem, como se fosse um presente para eles, como se fosse... Pois é, as crianças excepcionais, que são as crianças especiais para mim, me põem no mundo delas, que é a coisa mais difícil, vários psicólogos e pedagogos tentam por meses e elas me põem no mundo delas como se eu fosse a melhor amiga delas. Eu sei que eu sou uma pessoa especial, eu sei.